Vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. A gente fala agora de uma grande apreensão de drogas que aconteceu na BR-158, Alfredo. Isso mesmo, Ana. Nesse final de semana, a Polícia Rodoviária Federal fazia uma fiscalização entre Três Lagoas e Brasilândia quando abordaram um caminhão, um caminhão baú frigorífico que fazia o trecho Brasilândia-Tras Lagoas. Durante a fiscalização, dentro do caminhão havia o motorista e a esposa. Questionado sobre a mercadoria e o trajeto que estava fazendo, o motorista contou que saiu do estado do Paraná carregado com amido de milho e que seguiria para o sul de Minas Gerais. Estranhando a rota, os policiais resolveram fazer uma fiscalização no veículo e pediu para o motorista abrir o baú. Já que era um caminhão frigorífico e estava com a carga seca, não era uma carga refrigerada, então não havia o comprometimento da mercadoria e foi feita essa fiscalização. Assim que o motorista abriu as portas traseiras do baú desse caminhão, os policiais encontraram 1.912 quilos de maconha, quase duas toneladas de drogas que estavam armazenadas nesse caminhão e para os policiais o motorista disse que não sabia de nada. Não teria acompanhado o carregamento, não teria visto a mercadoria ser colocada pelos carregadores e que não teria nada com isso, apenas teria sido contratado para esse frete, pegar a carga de amido de milho e levar para o sul de Minas. Foi dada a voz de prisão a esse homem e também a esposa dele foi levada para a delegacia onde prestou esclarecimento como testemunha. A mulher foi liberada, vai ser acompanhada pela justiça, vai responder como testemunha até que a justiça consiga entender se ela tem ou não participação, se sabia ou não dessa carga de entorpecentes nesse caminhão. Aí ela vai responder como cúmplice, se não vai ficar só mesmo mesmo como testemunha. O caminhão e a mercadoria apreendidos foram levados para a delegacia de polícia civil, para a DEPAC, delegacia 24 horas, aonde foram entregues ao plantão policial e serão aí colocados à disposição da justiça. Drogas essa ano que após passar o período da safra a gente viu dar uma diminuída. Mas é claro, os traficantes vão tentar colocar entorpecentes com tudo quanto é jeito nos grandes mercados aqui no Brasil para tentar faturar a custa da desgraça aliena.